Fala galera, aqui que tá falando o GV pra mais um vídeo e hoje eu trouxe pra vocês uma notícia totalmente inédita sobre o novo filme da Marvel, Vingadores Guerra Infinita. Mas antes que eu fale pra vocês sobre essa notícia, já peço, se inscreva no canal e já deixa o seu like. E agora, vem comigo! Bom galera, como eu falei pra vocês, houve sim uma notícia sobre o novo filme da Marvel, um possível, como eu posso dizer, uma possível aparição de um novo personagem que a gente nunca tinha visto nos outros filmes da Marvel Studios, o famoso surfista prateado. Pra quem não sabe, o surfista prateado é aquele personagem que apareceu no Quarteto Fantástico 2, sabe aquele filme antigão do Quarteto Fantástico, o Chris Evans, o Capitão América, era o Tocha Humana, aquela coisa. estranha, sei lá. Mas enfim galera, voltando à notícia, apareceu em alguns sites aí o elenco sobre o novo filme da Marvel. E nesse elenco, tava todos os personagens, claro, porém, tava um a mais, claro, o surfista prateado. E ele tem até um ator que vai interpretar o personagem, que é o Kurt Klenning, Kurt Klenning, não sei falar o nome desse cara direito. Bom gente, pra alguns isso não parece meio possível, mas porém, a Disney acabou comprando uma parte da Fox, e como todos sabem, a Fox tem os direitos do personagem surfista prateado. E já que ele comprou, ela pode muito bem, já que ela tem a Marvel e uma parte da Fox, ela pode muito bem unir esse personagem com o universo. E além disso, claro, a gente não sabe se é, mas vamos criar uma teoria, né, vai que... Tipo, tem uma cena no trailer, uma cena que, no Santório do Tô Estranho, que reflete alguma coisa na janela do Santório, um tipo de cometa, alguma coisa caindo. Aí é claro que eu, minha produção, a gente pensou que poderia, poderia ser o surfista prateado. Não tô confirmando nada. Pode ser. Mas, claro, né gente, isso é um rumor. Tipo, eu ouvi vários outros lugares falando que isso é mentira, que não, é um erro, pediram desculpa desse erro. Então a gente não pode confirmar muita coisa. Mas, é claro, tem gente que acredita que pode ter, tem gente que não. Então, é, é bem rumor, sabe? A gente não pode confirmar muita coisa. A Marvel não confirmou nada. Tipo, isso que eu mostrei pra vocês é só umas, sei lá, é só umas pistas do que pode, talvez, acontecer. A gente não tá confirmando. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi bem curtinho, mas só pra mostrar pra vocês sobre o que tá acontecendo aí no universo Marvel. Se você gostou, claro, já deixa o like, já se inscreve no canal, já assina o sininho de notificações pra você ficar antenado de tudo, e, é claro, segue a gente no Instagram, que vai tá por aqui, alguma com lugar aqui. E valeu, galera! E até o próximo vídeo na Rayo Comics, na Rayo Filmes. Tchau!